Animais do Campo, oferecimento, vestibular Unicor, quem compara preço e qualidade, faz Unicor. Olá, eu e alguns alunos do curso de medicina veterinária da Unicor, estamos montando um núcleo de inseminação artificial comunitária para pequenos produtores de bovinos da região de Três Corações. Então é importante falar para o produtor quais as vantagens da inseminação artificial, comparando com a monta natural. A primeira vantagem seria a economia, já foi estudado que fica 30% mais barato a inseminação. Outra vantagem seria o cruzamento entre raças, posso colocar a raça que eu quiser, tanto em leite quanto em gado de corte. Controle reprodutivo do rebanho, ou seja, facilita a escrituração zootécnica, Você sabe a hora que foi inseminada, você sabe o dia que o animal vai parir, provavelmente, para poder secar ela antes. Outra vantagem seria o uso de touros próprios para a novilha. Tem touros que transmitem, na hora do parto, bizerros grandes. Se você colocar em novilha, vai ter problema. Então na inseminação você consegue corrigir isso e usar touro próprio para a novilha. E o mais importante seria o melhoramento genético. Você a curto prazo aí, você melhora muito o seu rebanho, tanto para leite quanto em produção de carne, em qualidade de carne. Então essas são as principais vantagens da inseminação artificial em relação à monta natural. É isso aí. Até a próxima. Animais do Campo. Oferecimento. Vestibular Unicor. Quem compara preço e qualidade com as Unicor. .